Divisão celular, mais especificamente meiose aí, com uma abordagem tanto relacionando a formação de gametas, mas a questão evolutiva, variabilidade genética, meu irmão, papo muito bom pra gente trocar uma ideia aqui, inclusive fazer, por que não, um link com mutações? Meu irmão, aqui assim a gente pega uma questão, vai ampliando, cara, e vai revisando tudo que for possível, e aí assim, numa próxima prova, tenho certeza absoluta que um desses temas vai vir novamente na prova. Valeu? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta, o lance seguinte, ó, o cara disse que a continuidade da vida se baseia na reprodução das células ou divisão celular. Rudolf Richer, filho, médico alemão ainda, ó, firmou em 1855. Onde existe uma célula deve ter havido uma célula pré-existente, assim como um animal somente surge de um animal e a planta somente de uma planta. Nos seres eucariontes, a divisão celular se dá por mitose ou meiose. Então ele quer aqui um VOF, né, referente ao processo de divisão celular em eucariontes. Então vamos lá. A. A segregação aleatória dos cromossomos homólogos ajuda a gerar variações genéticas dos descendentes de espécies de reprodução sexuada. Então vamos lá. Primeiro papito, galera, pra que serve a tal da meiose? Lembrem que a ideia da meiose é diminuir pela metade, né, o número de cromossomos de uma célula. Pra que? Formar um gametinha. Esse gameta com a metade de cromossomos vai se unir com, né, um outro gameta com a metade de cromossomos dessa espécie, vai juntar, vai formar um zigotinho com o número de cromossomos dessa espécie. Olha só que bacana. Então a ideia da meiose é de fato relacionar a manutenção do número de cromossomos da espécie. Maravilha? Tranculão? Bom, porém, porém, entretanto, todavia, a gente vai relacionar sim um aspecto evolutivo importantíssimo quando a gente trabalha exatamente com a formação de gametas. E aí vem a ideia já de cara do tal do neodarvinismo, da teoria sintética da evolução, quando o cara bota ali os conhecimentos da genética na ideia da evolução, e a gente percebe sim que de fato na hora de formar gametas, ok, na hora de fazer meiose, rola, meu irmão, uma mistureba de informação que vai dar origem a trocentos gametas diferentes. E isso num sorteio pode vir a trazer o quê, cara? Características as mais distintas possíveis. Ou, pelo menos, características que podem caracterizar uma maior ou uma menor aptidão. E aí vem Darwin na jogada. Meu irmão, de fato, a ideia da seleção natural vinculada ao conhecimento da genética nos traz perspectivas bem claras de como que rolou a evolução ao longo de tantos anos. Beleza? Tranquilo? Mas aí vamos ver isso na prática, beleza? Eu vou aproveitar esse esqueminha que eu trouxe aqui, porque ele me trouxe aqui um processo de crossing over, ou permutação, para usar portuguesado. Beleza? E o lance é o seguinte, eu tenho dois cromossomos que são homólogos. Por que são homólogos, galera? Porque eles possuem no mesmo locus exatamente os mesmos genes. Beleza? Então, eu tenho o DNA, que está trabalhando aqui com a ideia de dois o quê, meninos? De dois alelos. O A e o A. Lembrem, é importante lembrar, que esse cromossomo, antes de iniciar a divisão, ele era um fiapinho só, uma molequinha de DNA, que na verdade não é cromossomo, né? Isso aqui, do jeito que está desenhado, é um cromossomo. Quando ele, o DNA está duplicado. Aqui seria cromonema, mas a gente meio que deu uma lambuzada nesse conceito, tá? Dificilmente se refere ao cromossomo não duplicado como cromonema. Mas deveríamos. Mas, enfim, o importante é que você entenda que esse cara aqui é uma molécula de DNA, e isso aqui também é uma molécula de DNA. Beleza? Se eu fosse dar um zoom 3D, eu ia perceber exatamente, ó, que isso aqui é uma molécula de DNA. Show? E a gente aprende que na subfase S da intérfase, o que acontece, meninos? Rola exatamente a duplicação do DNA. E aí a gente passa a ter, né, os cromossomos duplicados com os genes também duplicados. Beleza? E aí, cara, dá pra perceber o seguinte, que nesses cromossomos que são homólogos, ó, rolou uma, né, uma troca de rabo aqui, ó, que eu brinco com os alunos. Beleza? Ou seja, uma troca de fragmento entre cromossomo, que é homólogo, você chama isso de crossing over. Beleza? Então repare que aqui, ó, ficou uma pernoquinha, né, vermelha ligado ao azulzinho, e o vermelhinho aqui com um pedacinho do cromossomo azulzinho. Galera, daqui dá pra tirar um conceito bem bacana, que inclusive a gente aprende lá na genética, que é linkage, né, taxa de permutação e tudo mais. Vou deixar esse vídeo aqui, ó, pra você já começar a se ligar, porque isso tem caído no Enem. Mas a parte teórica, não tão a parte de cálculo. Mas, meu irmão, já aqui nesse resumo tem exercícios com teoria, cálculo, tudo que você precisar. Beleza? Então, galera, vamos trabalhar com esse par, beleza, de cromossomos homólogos e vamos inventar um outro par. Maravilha? Pra gente entender o que que ele tá querendo dizer nessa nossa queridíssima primeira afirmativa. Beleza? Então, vamos considerar dois pares de homólogos e eu vou fazer duas situações distintas, tá? Eu juro pra você que isso aí era pra ser um ou. É, dá uma escorregada aqui, ó, pronto. Tá? Agora sim. Então, eu vou pegar aqui, ó, o azulzinho, beleza? Que a gente já considerou aí, maravilhoso. O vermelhinho, maravilha? E, cara, eu vou fazer um outro par pretinho e verdinho. E lembre que na meiose 1 rola exatamente o pareamento dos cromossomos. Só que aí que tá um grande lance já pra você sacar o quanto que a gente pode diferenciar cromossomos, gente. Por que que acontece? Vamos supor que agora eu tenho aqui um parzinho pretinho e verdinho, só que repare que neste segundo caso, ó, o verdinho já tá do lado do azulzinho, ó. Então, quando houver aqui a separação dos homólogos na meiose 1, repare que, né, a composição da célula aqui pra nossa esquerda tá diferente daqui pra nossa direita, beleza? Porque quando eu fiz aqui, ó, nessa célula, repare que eu formei, ó, né, células azulzinhas e verdinhas, viu? Só com, cara, dois pares, eu já trabalhei a ideia de quê? De diferentes, né, de diferentes cromossomos, desculpa, de diferentes gametas que irão ser produzidos. Maravilhoso? Inclusive, se pensarmos que uma célula pode ter tido cross em a outra não. Então, uma pode ter crossing entre o azul e o vermelho, o outro crossing, né, entre o verde e o preto. Cara, ninguém sabe. A ideia é de que isso pode acontecer da maneira mais aleatória possível. Maravilhoso? Então, cara, olha o que que ele disse, ó. A segregação aleatória de cromossomos homólogos, que é o que a gente tá desenhando aqui, ó, aqui separou de uma forma, aqui separou de outra, ó, ajuda a gerar variação genética nos descendentes de espécies de reprodução sexuada. Sim. Por quê? Porque eu formei gametas diferentes. Então, naturalmente, né, os descendentes serão distintos. Beleza? Então, esse aqui tá V de Vitim de Viaveia. Beleza? Então, filhão, já pode tirar D e A de Animal. Tá? Aí, na segunda, ele diz que o final da mitose resulta em duas células haploides e duas... O cara viajou aqui total, né? Lembra que a célula, né, é... no caso, o final da mitose, cara, né, se a célula for 2N, ok, formamos duas células o quê? 2N. A ideia é que, na mitose, como é um processo equacional, a gente mantenha o número de cromossomos. Beleza? Então, essa aqui, o cara viajou legal. Então, falso. Beleza? Então, a gente já pode tirar A. Beleza? E agora, né... Ah, pô, essa aqui com certeza tá falsa, né? Dentre as afirmativas, vamos ver se tá de fato? E vamos entender por quê? Porque é que é assim, filho, a gente pega todas as afirmativas, avalia, vê o porquê que tá certo, vê o porquê que tá errado, beleza? Então, se inscreva no canal, cara. Você que é aí, ó, do Rio Grande do Sul, que vai fazer a URGS no próximo ano, meu irmão, se inscreva, dê a força, professor, porque é importantíssimo a gente ver esse número de inscritos subindo, dá uma motivação muito maior, né, filho? Pra gente continuar nessa luta, porque, porra, perde-se tempo, a gente trabalha, a gente te estuda, gente, cara, é muita luta aí pra trazer um bom conteúdo pra vocês, beleza? Então, na terceira, o cara disse que o pareamento dos cromossomos possibilita o crossing over entre, olha o que ele me veio agora, cromátides não homólogas, aí ele quebrou a bicicróis, tá, porque sim, tá, ocorre entre cromátides, né, de cromossomos que são homólogos. Inclusive, cara, vou deixar, deixa o dica de vídeo, filho, não deixe de ver, porque você entra aqui, cara, num looping eterno, tá? Quando a gente trabalha a ideia de troca de fragmentos de cromossomos não homólogos, tá, a gente trabalha aqui, ó, com um tipo de mutação que a gente chama de mutação estrutural e que a gente chama de translocação. E quer um papinho bem bacana? Isso já caiu no Enem, uma questão, inclusive, bem difícil, beleza? Por quê? Eu vou fazer aqui pra vocês, porra, né, o que acontece? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, né, esse cromossomo aqui, maravilhoso, tá, E ele termina aqui, ó, ele tem aqui a sequência, vou botar aqui, ó, A, B e C, são três genes, beleza? E aqui eu tenho um outro cromossomo que é D, E e F, beleza? Então, se eu pensar na troca de alguma forma, tá, não vou fazer duplicada aqui tão bonito não, porque eu nem tenho espaço pra isso, tá, mas se eu trabalhar com essa ideia aqui, meninos, ó, A e B, ok? Né, eu vou botar aqui já o C, maravilhoso, e eu coloco aqui, ó, o D e o restante aqui, ó, E e F, reparem que eu tô trabalhando a ideia de troca de cromossomos não homólogos, isso é uma mutação chamada, como eu disse, de translocação. E o Enem cobrou isso, dizendo, tá, que ele marcava, eu não me lembro exatamente o que que era, mas ele marcava os genes e do mutantes e tudo mais, e ele percebia que quando o, que normalmente, tá, esses genes, eles estavam em cromossomos distintos, mas nos indivíduos, é, nos indivíduos doentes, né, que tinham a tal síndrome lá em jogo, o que que acontecia, ó, ele reparava, ó, que o B tá marcado aqui, ó, tá, e aí, quando o D aparecia próximo aqui do B, ó, os dois, né, marcados num mesmo cromossomo, e aí você tinha que fazer essa leitura. Se os caras estão em cromossomos distintos, separados, e depois aparecem juntos, é porque houve a troca de fragmentos de cromossomos não homólogos, beleza? Questão bem braba. Se eu achar, se eu não me lembro se eu já fiz essa questão aqui no meu canal, mas se eu achar, eu vou colocar aqui, tá, nesse momento aqui em cima pra vocês, beleza? Então, essa aqui, cara, é falsa, porque no crossing tem que ser cromossomos homólogos, ó, eles podem até ser iguais aqui, beleza, os cromossomos, mas neste caso em que a gente tem, ó, né, os caras heterozigóticos, sempre, ó, A, A, B, B, C, C, pode haver a troca. Lindo? Bom, e a última, que vai decidir qual é a opção? Através da mitose, as células mortas são substituídas por células novas, geneticamente diferentes. Não, filho. Lembra que na mitose, a ideia é, entre aspas, clonagem. Ou seja, eu formo duas células equivalentes à célula anterior. Beleza? Então, essa aqui tá? Falso. Beleza? Então, realmente, ficou a letra C. Então, gente, pra deixar a última dica do amigo, pra entender passo a passo mitose e meiose, não deixem de assistir esse videozinho aqui pra vocês, o mais um resumão do Vitão. Lembrando que os meus resumões são feitos sempre em cima de resoluções de questões. Bacana? Inclusive, no meu canal de membros, que tem a plataforma para o Enem, eu trabalho com vídeos organizados por assunto, mas sempre em cima de questões. Lindão? Fofão? Porra. Então, meu irmão, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda aí a mensagem que a gente troca a figurinha. Valeu? Tchau. Tchau.